A origem do violão não é muito clara, sua história começa há cerca de dois mil anos antes de Cristo, na antiga Babilônia. Arqueologistas encontraram placas de barro com figuras seminuais tocando instrumentos musicais, muitos deles similares ao violão atual, de 1900 e 1800 antes de Cristo. Um exame mais detalhado nos mostra que a diferença é significativa no corpo e no braço. Também o fundo é chato, portanto, sem relação com o alaúde de fundo côncavo. As cordas são pulsadas pela mão direita para o destro, mas o número de cordas não é claro. Em algumas placas, pelo menos duas cordas são visíveis.